Ehehehe Hum! Olá malta! Como estamos por aí? Tudo bem com vocês? Espero que gostem do cenário de hoje O cenário de hoje é este Porque o cenário onde eu gravo normalmente está um bocadinho Com coisas por arrumar E eu pensei, bem, eu estou atrevada de coisas para fazer Tenho que pôr um vídeo hoje E é isso que eu vou fazer Portanto, arranjei este spot Eu não me vou mentir Eu até estou a gostar da cena Gosto dos stories ali Gosto das coisas de tatuagem Gosto dos produtos Gosto... Eu não desgosto deste cenário Parece que está muita coisa a acontecer lá fora Mas eu estou focada Lá fora? Lá atrás? Mas eu estou focada Olá malta! Como estão? Eu estou com a cara em obras, como podem ver Mas eu pensei assim O dia que ia receber Hoje vou deitar um vídeo cá para fora Porque hoje é aqui Hoje é segunda-feira Hoje era o dia que eu devia ter posto aqui Hoje tem um vídeo no ar Não, no ar, no ar No YouTube Vocês perceberam? Whatever, na internet Mas o que acontece com o quê? Não tenho vídeo Isto porquê? Porque eu, na segunda-feira passada Portanto, não esta a outra Da lógica Comecei a fazer um vlog Comecei a fazer vlog Só porque o que lhe aconteceu? A semana passada foi uma semana menos cheia Aqui no estúdio Então, o que aconteceu foi que Eu não tive muito para vlogar Porque aconteceu outra coisa, Alésbio Outra coisa que estava a acontecer Ainda está Mas a semana passada foi Bue crucial Então, o que aconteceu foi que Eu tentava E a semana passada Era uma semana em que eu tinha que fazer muitas coisas Muito fora daqui Aqui, no fundo, houve pouca tatuagem para mostrar Acabou que Eu até vos mostrava Mas eu vou ser sincera Não devia ter feito Mas eu apaguei os clipes todos Não sei porque é que eu fiz isso Agora, era engraçado poder-vos mostrar E não tenho para vos mostrar Possa pá Enfim O que aconteceu foi que Chegou para aí a quarta ou quinta-feira E eu percebi-me que eu não tinha nada para vos mostrar Basicamente, o vlog estava a ser Segunda-feira eu disse olá Depois mostrei um bocadinho dos extensos que eu estava a fazer E segunda-feira eu acho que ainda mostrei Ia mostrar a tatuagem que eu estava a fazer Mas depois, como não houve muito a acontecer no estúdio Não houve assim nada de especial para mostrar Nem nada, porque eu estava a sair mais cedo Por causa do processo de mudança de casa Por causa de ter que ir buscar o meu filho Por causa disto e por causa da vida Então, chegou a quinta-feira e eu rimo Porque quando fui ver as filmagens Para passar para o PC Básicamente eu só tinha vindo a dizer Olá bonita, malta Olá bonita Ou seja, eu vim a vos dizer olá O que pronto é simpático da minha parte, não é? Mas eu vim a vos dizer olá todos os dias Mas eu não vos mostrava Muito mais do que isso É, foi isso Eu acabei por, no meio disto tudo O processo de tratar da casa antiga Que ainda estamos a fazer Para preparar as coisas todas que faltavam para a casa nova Porque eu ouço, graças a Deus Que nós começámos a preparar as coisas todas Que eu vim a preparar da casa velha Com a decedência antes da mudança Porque senão Ia ser bem pior Mas não foi nada de mal Só que é muita coisa Parece que uma pessoa É como fazer uma tatuagem Nós fazemos a tatuagem e vemos que a tatuagem dói Mas depois esquecemos e fazemos outra Tudo bem, mudar de casa não é assim tanto Quando tantas pessoas fazem tatuagens, não é? Mas é quase a mesma coisa Nós mudamos de casa e fazemos as mudanças E pensamos Pô, isto custa bem estar a mudar de casa Mudar tudo de um lado para o outro Mas depois mudamos de casa E se surge um motivo qualquer Pelo qual temos que mudar de casa E se até queremos mudar de casa Como era o meu carro Esquecemos como é que é o processo das mudanças E depois quando passamos para o outro processo novamente Pensamos Eu já tinha esquecido o que é que era mudar de casa O trabalho que dava É melhor que mais ou menos alguma coisa Mas depois quando tudo está pronto Nós Que não é o meu caso Não se está nada pronto Podia estar pior Podia estar pior Isto porquê? Porque no fundo Nós levámos muita coisa Mas muita coisa ficou para trás Porque pronto Já não precisávamos Ou estava estragado Ou tem que mudar Substituir Essas coisas todas Que vem com a bagagem de mudar uma casa Não sei se isto fez sentido Mas acho que vocês perceberam Ou seja A semana passada Foi uma cena tipo Assim meio coisa E eu pensei Mas devo por isto Que isto não é nada Não é um vlog Não é nada Só eu vou dizer Olá bom dia Todos os dias Mostro Mostro Eu nem consigo falar Mostro um stencil aqui e ali Portanto Hoje está a ser o meu primeiro dia No estúdio A sério Podemos dizer assim A sério Porque estou cá mais horas Como é o meu normal E tenho mais trabalhos para fazer E tudo mais Hoje vou ser sincera Não mostrei nada Porque foi o primeiro dia De volta ao trabalho Depois da mudança de fim de semana Depois de uma semana meio Cá meio lá Que não estava bem aqui Mas também não estava bem lá Estava casa trabalho Dessas assim meio Portanto Hoje estou aqui Não há vídeo Há Porque pronto Vocês estão a ver Porque cá há vídeo O que eu quero dizer É que o vídeo que há é este A minha carinha logo Laroca Laroca A vos justificar Porquê que não há vídeo A vendo este vídeo Para justificar Porquê que Entender Isto porquê Eu quis justificar Não é que eu tenha uma plataforma Cheia de seguidores Mas os que são São E eu vou respeitar os que eu tenho E vou me justificar Para com os que eu tenho Porque eu estou determinada E concentrada Em fazer um bom trabalho No YouTube Portanto Não vos quis deixar Sem vídeo E sem justificação nenhuma Quis vir aqui e dizer Olá Acho que uma vez chega Não preciso de segunda Terça Quarta Quinta Sexta Nada mais Não que agora esteja melhor Mas a minha cara A semana passada Após ver os vídeos Eu estava E num dos vídeos Eu até comentei isso Eu estava com cara De acabada Porque eu tinha umas olheiras Até lá abaixo E não sei o que é que se passa Agora estou assim 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 Mas eu juro-vos Que no geral Eu estou muito melhor Do que estava a semana passada E olhem que eu estou naquele dia do mês Dia Aquela fase Não é só um dia Mas naquela fase do mês Por isso é que eu também estou assim Estou assim Estou assado Mas eu na semana passada Não estava naquela fase E eu estava bem pior Mesmo aquela hora assim Estão a ver Não estão E é melhor Não estejam mesmo Enfim Eu pensei Sofia vais fazer um vídeo A falar pão Se eu vou justificar uma coisa Sem ter nada para mostrar Mas eu tenho para mostrar Estou-vos a justificar Estou a dizer que Vocês importam Estou a dizer que os meus seguidores importam E que importa manter Facebook Facebook Bem Estás no YouTube O YouTube atualizado Prefiro ser verdadeira para vocês E dizer o que é que se passou Do que não vos dizer nada E deixar o YouTube Às moscas Como se costuma dizer Estou aqui a ver E gosto mesmo 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 Deste cenário O cenário que eu não fiz o mínimo esforço Para o montar Os stories dão ali uma cena fixe Tem aqui luzes Agora tenho luzes para poder Se quiser gravar aqui dentro Que este quarto para tatuar É mesmo escuro Eu não consigo me vender É uma cena surreal Agora tenho luzes Também servem para isto Bem malta Eu não vou estar aqui a empatar mais O vídeo é este Não há vídeo Por assim dizer Muito interessante Não estou a desenhar Não estou a tatuar Não, 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 não Mas estou a verificar Porque eu não ouvi de semana passada Eu mudei Mudei de casa Vai ser um processo Ainda está a acontecer Não vai acontecer E quem muda de casa sabe Que dá trabalho Vai ser um processo Que vai ter que ser aos poucos Ainda estamos cá e lá Que ainda temos que ir buscar Coisas à casa velha E não sei o que é ser que mais E limpar E não sei o que é E arrumar E ver onde é que vai ficar o quê Aquelas cenas todas É isso Esta semana eu espero Conseguir fazer um vídeo Para a próxima semana Diferente Ainda não sei bem o quê Se vocês quiserem deixar Nos comentários O que vocês gostam mais Do meu canal E o que vocês querem que eu filme Deixem que eu vou ter em conta Caso contrário Se ninguém escrever nada Eu já tenho uma ideia Do que é que eu vou fazer Não vou dizer É isso por hoje Beijinhos malta Até a próxima semana Subscrevam o canal Ativem o sininho das notificações Para não perder A... Ativem o sininho das notificações Para não perder A nenhum conteúdo Para quê? E é isso Até à próxima semana E partilhem Bye Tchau 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 Tchau